Então para começar essa receitinha nós vamos precisar de um quilo de peito de frango nós vamos precisar de manteiga azeite no meu caso eu vou usar manteiga e o tempero eu gosto de usar pimenta do reino pimenta caim, gengibre, páprica e o sal do Himalai então para começar eu vou colocar um pouco de manteiga nesse recipiente que vai ser onde eu vou temperar tudo vou colocar um pouco de pimenta caim um pouco de pimenta em pó, gengibre, páprica e o sal rosa do Himalai lembrando que todos os temperos é ao seu gosto e agora nós vamos temperar agora na frigideira com um pouquinho de óleo nós vamos adicionar cebola e alho e vamos fritar isso aqui um pouquinho bom agora nós vamos adicionar o peito para dar uma fritadinha nele junto com o alho e a cebola vamos deixar ele fritar um pouquinho agora nós vamos virar todos eles para fritar o outro lado agora eu vou retirar todo o peito daqui porque eles já estão fritinhos porque nós vamos usar esse recipiente aqui para a segunda parte agora nesse recipiente que a gente fritou o peito eu vou colocar leite duas xícaras de leite e duas latinhas de creme de leite agora que já está começando a ferver eu vou adicionar uma tigela de queijo e vamos derreter o queijo aqui pode ser queijo ralado ou queijo picadinho agora que o queijo já derreteu e já está fervendo nós vamos voltar com o peito para cá bom agora é só deixar dar mais uma cozidinha e está prontinho o nosso peito de frango ao molho branco bom esse prato pode ser servido com arroz e o nosso peito ao molho prontinho aqui está o nosso prato e aí e aí e aí Tchau, tchau.